Meu querido povo de instância, vivo nesse palante de hoje uma coisa muito interessante para uma administração. Todo mundo brigando por amor à distância. Ninguém veio aqui para preencher um cargo sem ter compromisso com a cidade. E eu fico muito alegre porque quando eu resolvi a ser candidata a prefeito, eu também vi porque eu fevo de amor por essa cidade. As grandes revoluções, as grandes transformações não são feitas com armas, mas com ideias. Um grande grande libertou a Índia da Inglaterra sem dar um motivo, só com as suas ideias. Revolucionando as mentes das pessoas. Os governadores comunitários, eles estavam massacrados, oprimidos, sofridos, e estabelecendo as riquezas da Índia. em detrimento do povo indiano. Nós temos em instância um prefeito, um verdadeiro desportado. Um homem que se senta na cadeira e que diz, se está sendo lá, o Estado sou eu. e não aceita opiniões, não aceita sugestões, não aceita nada. Um homem que deixou a cidade à boa e nós estamos peregrinando por esse município. casa por casa, centro, periferia, zona rural, estamos vendo o descaso que a cidade está. E eu não sou perigado ao prefeito sozinho, eu represento somente o instrumento do povo com mais grandes transformações. Nós vamos pegar muitos problemas, nós vamos ter muitas dificuldades, mas as dificuldades serão superadas porque teremos sempre o povo ao nosso lado. Não governaremos só, mostraremos toda a dificuldade ao povo, mostraremos como a prefeitura se encontra quando entrar. Não vou pegar poupas de ano e esconder de mais de meus abertos. Pois que é que a prefeitura vamos dar a sociedade à distância como se encontra as finanças da prefeitura. Uma prefeitura que recebeu 38 milhões de votos, uma prefeitura que recebeu 8, 9, 10 milhões por mês e uma prefeitura e um tema absurdo antes nesses 8 anos. É preciso ter refletir, viu, ninguém aqui está querendo me sanar.